Bom, e chegou a hora do quadro, ai se fosse eu, pois é, não existe esse quadro, mas eu tenho certeza que eu vou criar aqui no programa, porque ah se fosse eu aqui, não é não Yara? Até porque todo mundo precisa relaxar, todo mundo precisa descansar, tirar um tempo para se cuidar mesmo, e tem coisa melhor do que pedras quentes, reflexologia, ah meu Deus, demais, todo mundo precisa tirar esse tempinho, não é Yara? Com certeza, depois da pandemia, as pessoas ficaram muito ansiosas, estressadas, e as pedras quentes está sendo uma procura grande, porque são pedras relaxantes, depois de uma massagem, eu continuo com as pedras quentes, então assim, vem realmente para fechar, a pessoa fica tão relaxada que fala que estou nas nuvens, não consigo dirigir para ir embora, é uma delícia. A sessão dura quanto tempo? Uma hora, uma hora e meia, eu demoro um pouquinho, porque eu gosto do cliente sair daqui realmente satisfeito e relaxado. E aí vai para o corpo todo? Corpo todo, né, eu começo, né, na parte do trapézio, né, e vou para os pés, dos pés eu volto de novo e termino no trapézio de novo, frente e costa. E qual o segredo das pedras, além da temperatura? É uma pedra que, ela vem do vulcão, do magma, no centro da terra, e diz que tem toda a energia. Então, eles falam muito sobre energia, que essa pedra tem uma energia, é, que tira energia ruim do corpo, né, o cansaço, né, e ela vai relaxar, porque o quente relaxa, né, que é a vasoconstricção, ela relaxa. Então, é tudo, é uma delícia, você precisa experimentar. Preciso mesmo. E a reflexologia, essa técnica milenar, mas sempre muito atual, também é muito bem-vinda, né, gente? Porque existem pontos de relaxamento nos pés que, meu Deus, são milagrosos, né, Yara? Nós temos 72 mil, é, é, transmissores, né, nos nossos pés, que vai para o corpo todo, né, então, o nosso corpo, a gente pode massagear, é, podemos prevenir doenças, é, através da reflexologia nos pés, né, você pode prevenir, é, por exemplo, você tem uma, uma enxaqueca, e vamos fazer uma anamnese, e ver, é, como é que você, é, se você se alimenta bem, vamos ver se você bebe bastante água, vamos fazer primeiro uma anamnese. E no ponto, né, do fígado, por exemplo, né, a gente vai mexer naqueles pontos que pode aliviar a sua enxaqueca, né? E existe já tratamentos, até no SUS, é, que, preventivos e tratamentos que ajudam uma pessoa, por exemplo, que está com câncer e está fazendo uma quimioterapia, já no SUS já existe uma, uma massoterapeuta que fica junto, quando ela está fazendo a quimioterapia, tem a massoterapeuta fazendo a reflexologia para amenizar os sintomas do enjoo, né, a ansiedade que a pessoa fica, né, então já, já acontece isso, então... É um tratamento, além de relaxante, terapêutico. Terapêutico, com certeza. Tem até o mapinha aqui, deixa eu pegar o mapa da reflexologia, que foi feito por uma americana, apesar de ser uma técnica chinesa, né, Mas quem fez esse mapa foi uma americana, e tem aqui, ó, todos os pontos, cabeça, garganta, braço, tudo nos nossos pés, por isso que é tão importante estar fazendo isso com que frequência? Qual a frequência? Qual a melhor frequência, Yara? Vai depender de cada caso, né, a gente não pode falar assim, mas uma vez por semana já é aconselhável, mas às vezes tem pessoas que precisam de mais vezes, né? Eu acho que eu preciso de sete vezes por semana. Então, porque assim, olha, a gente vai atingir, né, aquele ponto, né, que a gente tem, ou você pressiona, ou você faz movimento circulatório, e a gente tem que passar três minutos naquele ponto, entendeu? E se a pessoa, às vezes, não, a pessoa, ah, tô sentindo dor aqui, então tá com algum desequilíbrio. Então, a gente vê qual é o ponto, e aí, se a pessoa não passou a dor, a gente vai continuar fazendo esse movimento. Agora, é um tratamento, né, por isso que é massoterapia, é uma massagem com tratamento, né, e a reflexologia é uma das massagens que nós fazemos. E lembrando que, antes de vir pra cá, a cliente passa por um spa dos pés. Com certeza. É uma escalda-pés, na verdade. É uma escalda-pés, mas a gente coloca as ervas aromáticas, eu coloco o sal grosso, que é... Porque, assim, os nossos pés é o nosso alicerce, né, como você constrói uma casa e não tem um alicerce, os nossos pés é o alicerce do nosso corpo. Todo o nosso peso está nos pés. Então, ele precisa ser muito bem tratado, bem cuidado, né. Então, assim, às vezes, uma pessoa tá muito cansada, os pés ficam inchados, faça um escalda-pés, assim, vai, você coloca uma bacia, um salzinho, coloca umas ervas e faça 15 minutinhos com a água morna, passa 15 minutinhos ali. Aí, depois, você vai, você mesmo, pega um creminho, um olhinho, começa a massagear os seus pés. Você, de repente, nem sabe que ponto você tá massageando, mas você tá trabalhando os seus pés. Ótima dica pra um domingo à noite. Ótima dica pra começar a semana. Muito obrigada, viu, Yara, por essas informações aqui no Check-Up, por essas dicas maravilhosas. Obrigada também. Quando precisar, estamos aqui. Vamos à massagem? Vamos à massagem.